Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e nas noites de sexta, sábado e domingo tem relato tipo ao vivo para vocês às 10 da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e e meia horário do Mateus com a manaca assombrada de segunda a sexta e de sábado e domingo notícias e o especial quando dá certo, tá bom? Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, vai lá fazer uma visitinha e não se esqueça também de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos lá então ao relato de Ozzy, que é este, para quem gosta aí ó, um senhor lobisomem. Oi Ana, tudo bem? Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. O relato que vou contar hoje é uma história que aconteceu comigo em uma visita na casa da minha mãe. Acabei criando coragem de contar após assistir alguns relatos de lobisomem, inclusive o relato do proibidão lá do cachorro. Esse relato me motivou muito, pois acabou ajudando eu acreditar ainda mais no relato que eu vou contar a seguir. Sabe, Ana, eu sou evangélica desde criança e criada na igreja. Acredito sim e muito no sobrenatural, mas nunca presenciei ou ouvi nada de aparição, nem de assombração, eixo, encosto, anjo, demônio ou coisa do tipo, graças a Deus, né? Hoje eu sou adulta, tenho 30 e poucos anos, moro no interior de São Paulo, os meus pais são separados e por conta dessa separação minha mãe conheceu um bom homem e se casou novamente. Hoje ela mora no interior do Paraná. Os nomes já estão trocados, então vamos lá. Como já falei anteriormente, minha mãe mora hoje no Paraná e no final do ano passado, passei as festas com ela na cidade que ela mora. Beleza. Na cidade que ela mora. Minha mãe mora em uma cidade pequena, perto de Maringá, tem cerca de 14 mil habitantes. Uma cidade com bastante agricultores e plantação de café. Minha mãe mora na parte rural da cidade, cerca de 40 minutos de carro de onde ela mora até o centro da cidade. E seus vizinhos moram um pouco mais longe uns dos outros por ter, por ser terras de sítio, sabe, bem grandes. E é sobre um deles que eu vou contar a história de vida aqui. Na primeira noite em que eu dormi lá, acordei várias vezes de madrugada. Não conseguia dormir, tinha a sensação de estar sendo observada, vigiada. Era um clima muito estranho. E o mais estranho é que por ser sítio, cercado por mata, à noite, estava assim extremamente silenciosa. Mas, nesses momentos em que eu acordava na madrugada e tinha uma sensação de ter alguém me olhando, eu ouvia ao fundo uivos. E eles eram uivos longos e se repetiam por várias vezes até que eu pegava no sono novamente. Até cheguei a comentar num outro dia na mesa do café com o pessoal da casa sobre os uivos e perguntei se era um dos cachorros deles que uivava tanto. Ninguém ouviu nada e falaram que era muito difícil eles escutarem isso por ali. Bom, pensei ser coisa da minha cabeça, afinal era a primeira vez que eu tinha ido pra lá e talvez estivesse fantasiando alguma coisa. Minha mãe estava trabalhando como faxineira na casa de um senhor. chamarei ele aqui de senhor Carlos. Ele era um senhor solitário, tinha apenas uma filha que segundo ele morava na capital, Curitiba, e cuja minha mãe nunca conheceu. A minha filha é esta que minha mãe nunca conheceu. Em um dia desses que passei lá na casa da minha mãe, ela me convidou pra acompanhá-la até a casa desse senhor, pois ela precisava colocar algumas roupas de cama pra lavar e colocar no varal e também precisava deixar os remédios na mesinha de cama pra ele tomar e ver se tinha comida pronta pro jantar dele. Que ela comentou que ele gosta de comer carne bovina sempre bem mal passada. depois de fazer todas as tarefas, iríamos até a casa da cunhada da minha mãe pra tomar um café que era perto da casa desse tal senhor. Ela também deixou bem claro que esse senhor estava ansioso pra me conhecer e pediu pra minha mãe me levar lá pra ele me conhecer. Ao chegar na casa do senhor Carlos, ele morava numa casa de alvenaria e as portas todas de ferro grosso, com barras de ferro pra trancar as portas e as janelas. A primeira impressão que tive foi de vixe, esse homem deve ter muito medo de ladrão ou medo de algum bicho do mato, né? Bom, entrei, o cumprimentei, ele era um senhor bem idoso, estava curvado, tinha umas olheiras bem escuras e percebi que seus lábios eram roxos. Mas por ter acredito eu, seus 70 anos, os pelos dos braços e do pescoço e até os cabelos eram negros e ele tinha muito pelo pelo corpo, né? Pra um homem de 70 ou mais. Tinha muito pelo 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 corpo, ele estava usando roupa social, manga longa e uma boina marrom na cabeça. Ele disse, sua mãe é uma mulher muito bondosa e é raro pessoas com tão bom coração como ela. Ela me disse que você iria vir hoje e eu já te esperava ansioso pra te conhecer. Eu fiquei lisonjeada e nós, eu e minha mãe fomos pros fundos da casa onde se encontrava o tanque de lavar roupas pra começar a fazer as tarefas. Não demorou cinco minutos e o senhor Carlos apareceu, se sentou em um banquinho de madeira no quintal do nosso lado e começou a contar a história de quando ele chegou na cidade que ainda estava se formando em meados de 1951 que tudo era uma grande mata então ele tem mais de 70 que tudo era uma grande mata e tal. Eu o tempo todo tentei dar atenção para o senhor Carlos porque minha mãe disse que ele era um homem fechado calado de poucas palavras e quando me viu mudou seu comportamento sendo simpático conversador de repente o senhor Carlos começou a dar uma crise de tosse e rapidamente eu o acompanhei até a cozinha pra dar-lhe um copo d'água. Ana do céu quando chegamos na cozinha ele estranhamente perguntou seu sobrenome paterno é fulano? Eu respondi afirmando que sim imaginando que talvez ele conhecia algum parente ou coisa do tipo ele em seguida disse pude farejar o cheiro do seu sangue há quatro dias atrás quando você chegou à cidade nesse exato momento eu me senti petrificada nem a minha avó saía da boca ele continuou falando seu cheiro é inconfundível e eu sonho com esse momento há muito tempo a única coisa que eu pensava era e eu a única coisa que eu pensava era sangue de Jesus tem poder esse homem deve estar com o demônio no corpo misericórdia e ele continuou fique tranquila eu não vou fazer mal algum a você afinal já tenho 72 anos mas peraí se ele chegou em 51 agora em 2020 ele está fazendo 70 então ele não chegou com 2 ele chegou com 2 anos na cidade então tem que ter mais do que 72 ou em meados de 51 não ele chegou antes de 1950 então deve ter chegado aqui enfim na cidade ele falou afinal já tenho 72 anos e posso te dizer que consegui controlar a minha raiva com um sorriso cheio de dentes extremamente grandes que eu nunca vi em toda minha vida ele falou estou velho e cansado mas preciso que você me faça um favor nesse momento eu senti medo muito medo mas algo me falava no coração sabe nada fará mal a você você é protegida e parece que o medo desapareceu e no lugar começou a surgir uma curiosidade de ver no que aquilo ia dar ele caminhou até a entrada da casa onde tinha uma varanda com uns bancos de madeira e se sentou eu o segui e perguntei quem é você ele respondeu de costas para mim olhando para a mata em frente a casa ao longe e contou a sua história disse assim meu avô era um homem ruim gostava de matar pessoas gostava de judiar das pessoas sabe até a morte ele era italiano e na Itália naquela época a justiça era feita com as próprias mãos ou mandava alguém fazer coisa que meu avô adorava fazer né em uma dessas mortes encomendadas que o meu avô pagou para matar ele teria que matar uma suposta mulher adúltera e a sua morte foi encomendada pelo marido que queria que ela fosse queimada com óleo quente então o velho maldito foi e fez mas mal sabia ele que a mulher adúltera era uma cigana feiticeira e no último suspiro e no último suspiro antes de morrer ela o amaldiçoou afirmando que por ser perverso ele iria uivar como um cão selvagem e viver como animal raivoso quando a sua fera interior fosse liberada novamente pois bem meu avô não acreditou e quando ele matou novamente outra pessoa a fera dentro dele saiu e no corpo de homem surgiu uma besta feroz que andava de quatro no chão e com a semelhança de um cachorro grande e peludo em busca por sangue depois de tantas mortes meu avô morreu antes da nossa família emigrar para o Brasil ele morreu a pauladas meu tio era o filho mais velho de nove irmãos quatro homens e cinco mulheres ele era uma criança vergonhosa acanhada e não gostava de muitas amizades tá não gostava de muitas amizades aos seus 17 anos começou a se transformar quando ele brigou e quase matou meu pai por causa de uma bela ragazza que ele se apaixonou e o meu pai a conquistou só para provocar o meu tio sua fera teria sido libertada pela fúria assim como a maldição dizia por sua vez meu tio já com 19 anos e não sabendo mais conviver com os ataques de fúria cada vez mais incontroláveis e a sensação de se tornar um animal sedento por sangue e com medo de matar as pessoas que ele amava ele acabou por tirar a própria vida já o meu pai ah meu pai esse era o quarto filho era terrível se irritava por qualquer coisa e explodia sua raiva e revolta por nada mas aos 20 anos ele percebeu que não tinha sinais da maldição e por não se transformar em fera e com o mesmo temperamento do meu avô saiu um dia em busca de magia negra para poder ter a sua fera liberta em uma certa noite depois de vários dias fora de casa o meu pai chega todo sujo de terra molhado e fedendo a carniça magro como uma página de um livro magro como a página de um livro velho dobrada no bolso da camisa não magro com uma página de um livro velho dobrada no bolso da camisa minha avó ao ver o estado do meu pai rapidamente pede ajuda aos outros irmãos para que o levassem para tomar um banho e tomar um prato de sopa quente meu pai após ser cuidado e alimentado pergunta onde a minha avó tinha colocado a tal página que tinha em seu bolso ele a pega e afirma que fez um encantamento e um ritual por três noites com ossos de um animal cozido e um espelho na beira do rio minha avó desesperada com essa história perguntou se ele se ele conseguiu o que queria e ele respondeu que sim nesse momento ela o expulsou de casa implorando para Deus ter misericórdia da sua alma atormentada meu pai era transtornado e por qualquer coisa se transformava no pandemônio que por anos era temido e caçado nas terras do sul do país sou o único filho do meu pai o filho da ragazza que meu tio amou eu convivi com ele muito pouco ele não tinha moradia fixa e desapareceu no mundo e nunca mais tive notícias meu pai quis ser amaldiçoado e não foi mas virou um animal muito pior eu sou primogênito da linhagem do meu avô e com 17 anos a maldição começou a surgir às vezes acordava com dores fortes nas pernas e nos braços e nas costas minhas unhas e gengivas sangravam depois comecei a acordar às vezes em algumas manhãs no quintal da casa em que eu morava sempre com sangue seco nas mãos e nas unhas sujo de terra e também fedendo muito eu já com 20 anos e com consciência do tipo de bicho que eu me transformava um dia surgiu a oportunidade de vir morar em um lugar isolado e aqui estou até hoje essa casa é bem reforçada e nas noites que eu sinto que a fera vai ser liberta eu me tranco aqui dentro e só saio ao raiar do dia 50 anos se passaram e você está aqui hoje minha avó dizia que minha avó dizia que a maldição só poderia ser quebrada por uma mulher da linhagem da cigana e você fulana tem o cheiro dela não sei dizer porque eu sei disso mas eu sei quero encarecidamente te pedir por favor quebra essa maldição pois eu quero na minha velhice morrer em paz Ana nesse momento eu disse que doideira senhor Carlos será que eu devo acreditar nisso tudo aí e se eu fosse te ajudar que jeito que eu faço isso como é que eu faço Ana naquele momento ele pegou uma caixa que estava em cima da cobertura da varanda entre uma madeira e uma telha e de dentro ele tirou um tipo de colar com uma pedra afiada parecendo um dente canino sabe colocou no pescoço e pediu para que acima de tudo que a minha oração fosse de coração não poderia ser decorada ou coisa do tipo mas que eu tinha que pedir a libertação de sua alma inocente porque ele não tinha culpa de nada o que o seu avô outrora fez e eu perguntei o que era aquele colar aí ele disse era do meu avô e quando você fizer a oração a maldição ficará presa no colar e eu o queimarei para pôr fim em tudo isso eu fiz a oração Ana ele se ajoelhou e eu coloquei as mãos no seu coração e de coração fiz uma oração pedindo que quebrasse toda aquela maldição e fosse perdoado todo o mal cometido no passado ele simplesmente me deu um beijo nas mãos e disse estou em paz me sinto eu de novo nesse momento minha mãe apareceu e disse que água demorada é assim vem me ajudar aqui rapidinho para a gente ir embora e para de aborrecer o senhor Carlos olhei no relógio e a história que ele me contou que parecia ter demorado horas foi passou só cinco minutos eu fiquei perplexa mas já tinha entendido tudo não contei nada para minha mãe ou qualquer uma das pessoas de lá só meu marido soube quando eu voltei para casa em fevereiro a minha mãe em uma dessas nossas ligações que a gente faz para ver como estão e tal ela mencionou que o senhor Carlos havia falecido e que morreu dormindo eu senti uma alegria em saber que ele pôde descansar e que eu pude ajudar nunca soube se tinha e eu nunca soube se eu tinha descendência cigana até que perguntei para o meu pai e ele afirmou que já tinha em um momento de sua vida escutado falar que sua bisavó era andarilha ou cigana e eu fiquei abismada com a revelação eu ainda às vezes penso meu que coisa de doido e agora mais do que nunca eu acredito em lobisomem desculpa pelo relato longo esse relato é um dos pouquíssimos acontecimentos sobrenaturais que eu presenciei beijos Ana para você para o Matheus e para as crianças um beijo para você muito obrigada gente o homem é lobisomem que tudo isso e o pai dele eu não tenho a maldição mas vou procurar pela maldição eu quero ser lobisomem também já que meu vô é meu irmão também é também quero ser lobisomem e aí ele acabou herdando o vô do pai gente do céu que homem ruim que era o vô hein esse daí lobisomem por si só bom pessoal esse foi o relato espero que tenham gostado um beijão e a gente se vê no próximo relato beijos e fui e aí e aí e aí